Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e com, mais uma vez, né, com a ilustre presença de Vitor Paland. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Vitor, tudo bem? Tudo certinho, continuando aí a nossa série de copywriters, grandes copywriters da história, né? Grandes copywriters da história. Então, tá muito louco isso aqui. É muito legal, né, trazer esses nomes e analisar esses caras que foram tão fundamentais pro desenvolvimento dessa habilidade, dessa arte. É, e eu acho que é sempre importante a gente olhar pro passado, né, pra ver o que deu certo, até pra gente entender o que acontece nos dias de hoje. Porque, né, é uma coisa que você sempre bate na tecla. Ninguém inventou a roda até agora. Sim. Alguns apresentaram inovações, inovações importantes e tal, e a grande parte, né, tem a mesma, não a mesma sacada, mas segue a onda, o fluxo e, né, vai conseguindo milhões e milhões de dólares, que eu acho que vai ser o sonho de qualquer pessoa. Com certeza. E hoje a gente vai falar de um cara, né, eu fiquei surpreso, né, por ele ser considerado um dos maiores copywriters, mas pode até ser erro meu, mas eu não achei, assim, nenhuma manchete dele, assim, e tal, como a gente fala dos outros, né? Esse é um cara mais teórico, né, é o Robert Bly, né, e agora, nossa, fugiu o nome de um que a gente já gravou, que também era um dos grandes teóricos. O Dan Kennedy? Não, não o Dan Kennedy, mas enfim, eu vou pegar o nome dele aqui depois, mas você acha que também, né, junto com esse outro copywriter que a gente já falou, se quem estiver assistindo a gente souber e deixar nos comentários, né, pô, esse âncora não sabe de nada, concordo, mas eu vou até passar a pergunta pro Victor. O Robert Bly, ele pode ser considerado, tá ali no seleto grupo dos maiores referenciais teóricos do copywriting? Sem sombra de dúvidas, o cara, assim como o Dan Kennedy, é uma máquina de escrever livros, né, e os livros dele são base pra qualquer copywriter, e o jeito como o Robert explica, sem sombra de dúvida, qualquer pessoa entende. Então, se você tá começando, se você aí que tá ouvindo a gente, tiver iniciando no copywriting, ou quiser, mesmo se você for avançado, intermediário, tem que ler os livros do Robert, porque a linguagem que ele traz, até quando eu fui escrever o meu livro, Copywriting Descomplicado, eu me baseei muito nos livros do Robert, em sentido de explicação, deixar fácil das pessoas entenderem, deixar uma linguagem, assim, que qualquer pessoa pode sentir prazer na leitura. Então, o Robert, ele serviu de base pra mim também, quando eu comecei a estudar mais a fundo o copy, e sem sombras de dúvidas, é um cara que tem muito a agregar pra qualquer um. É, é o Dan Kennedy mesmo. É o Dan Kennedy. É, eu tô ficando mal de memória. E uma coisa que eu queria saber, né, Victor, eu sempre penso muito nisso e tal, porque o copywriting, eu vejo que é uma área ainda independente no mercado brasileiro. Então, eu acho que é um conceito, uma técnica que ainda tá andando, engatinhando, né, a gente tá falando de caras, né, que começaram lá no século passado. A gente já falou do Odd, eu vi do Capels, caras que, tipo, meu, lá em 1920 estavam fazendo copy, né, essa questão da técnica persuasiva do marketing. E aqui no Brasil ainda tá, tá engatinhando. E eu quero saber de você, como é essa, esse bombardeio teórico pode beneficiar a área aqui no país? É, a Amazon, ela tem uma grande parcela nesse sucesso, porque, por conta do Kindle, a gente consegue acessar livros ótimos por R$16, R$50, R$100. Livros gratuitos. Livros gratuitos. Livros gratuitos. Então, assim, ou a gente tem acesso a muitos livros de copywriters que a gente não tinha antes, porque ou a gente ia pros Estados Unidos e comprava algum sebo, que também não é fácil de achar esses livros, não são populares, né, ou então, assim, a gente, enfim, ficava chupando o dedo. Agora não, agora a gente tem o Kindle pra conseguir ter essa leitura. Então, a tendência é que cada vez mais as pessoas comecem a entender. Eu até, eu sigo muito, muito nutricionista, por conta de eu gostar dessa área também, né? E é interessante ver também que alguns já falam em copy. Que legal. É interessante, é, às vezes eles falam assim, olha só, essa copy que você usou no seu post me chamou a atenção, hein, nutricionista? Aí eu já falo, caraca, tá começando a ter esse crossover, né? O copywriter tá começando a entrar nas outras áreas. E eu achei, eu fiquei muito feliz, porque é isso, copy tem que ser aplicado em tudo. Então, à medida que ele for estando mais popular, a gente só tem a ganhar. Porque as pessoas vão se esforçar mais pra trazer novidades, as pessoas vão se esforçar mais pra trazer headlines legais. Então, a gente vai começar a ter um desafio maior pra superar os nossos concorrentes, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir também ter um nível mais alto, que é como os Estados Unidos. Nível nos Estados Unidos é mais alto, por conta da maior concorrência. Aqui no Brasil, a gente tá ainda engatinhando, e graças a Deus a gente tá evoluindo bem, mas a gente só vai ter a ganhar. Porque se começar a surgir muita gente boa, eu vou ter que começar também a superar minhas barreiras pra continuar no mercado. Senão, eu vou ser deixado pra trás. Então, todo mundo só cresce quando o mercado cresce junto. Eu acho que esses caras, eles têm uma grande base nisso. E o crescimento do copywriting é destacável, até porque quando eu entrei aqui na empresa, que foi em 2019, no segundo semestre, eu não conhecia. Hoje, meu, eu não sei se até por conta das minhas informações do LinkedIn, mas eu vejo muita coisa de copy. Muita coisa mesmo. E o mercado tá crescendo bastante, né? Sim. E assim, né, o que me chamou muito a atenção, né, mas a gente vai mergulhar nisso um pouquinho depois, é da diversidade do Robert Bly, né, na questão da literatura. E ele tem livros em diversas editorias. E o McGraw-Hill denominou o Robert como o melhor redator da América. É que assim, o americano, ele é muito egocêntrico e muito snob e acha que a América é os Estados Unidos, mas a América é o continente. No caso, o maior redator da América do Norte. Eu espero que ele esteja falando isso, porque tem muitos grandes redatores e escritores aqui nas nossas Américas. Você concorda com isso? Concordo. Ele é um dos... Ele é um cara que escreveu de diversas áreas. Até tem um livro dele que fala sobre negócios, assim, mas nada a ver com copy. Então, ele tem a habilidade da escrita. Se ele estudar sobre, sei lá, sobre pintura, eu tenho certeza que ele vai saber fazer um ótimo livro sobre pintura, técnicas de pintura. Porque ele tem essa habilidade de escrever com palavras fáceis e trazer um conteúdo muito rico. Então, assim, claro que é difícil também de falar o melhor, né, porque tem muita gente boa, né. Mas, assim, a gente poderia falar que sim por conta da habilidade dele. Ele é realmente muito bom. Sem desmerecer dos outros... Ah, sim, sim, claro. É, é muito difícil a gente falar, né, o que é o maior de... É, é muito complicado, né. Só quando é incontestável, assim, igual no esporte, né. É. Um bolt da vida e tal. Mas aí é porque é um negócio mais concreto, né. Sim, sim. É. Mas eu penso muito, tipo, sei lá, no tênis, é muito difícil falar qual o maior tenista da história. Sim, até porque, por exemplo, a gente gosta de falar que o Federer é o melhor da história. Mas e se o Djokovic passar o Federer em alguns números? Uhum. A gente vai dizer que o Djokovic é o melhor da história? Então, assim, né... É, então... A gente vai pro lado abstrato ou a gente vai pro lado mais concreto de números? É difícil, né? Tem o caso agora na Fórmula 1, o Hamilton, né. Sim. Ele ganhou mais títulos que o Schumacher e tem gente que fala, não, o Schumacher é o maior. É. Foi um baita piloto, mas também não inibe o fato do Hamilton também ser um outro... É, difícil, né, de falar o maior. Até porque são épocas diferentes também, né. É, né, tecnologia... Sim, exato. Não é o... Não é o... Concorrência também. Não é o 100% diferencial, mas são dos fatores e acho que em tudo a gente tem que colocar isso no contexto. Responderá, é. E, né, o... Enfim, o que me chamou muito a minha atenção, né, é que o... Os livros do Robert Bly, ele... Ele mergulha em diversos nichos. Tem livro dele de copy, de marketing digital, de empreendedorismo, sátira, livros de sátiras sexuais. É, cara, eu só quero ler Robert Bly pela minha vida inteira. Ele tem mais de 100 livros publicados. Nossa. É, acho que com 20... Antes dos 30, não sei agora exatamente, ele lançou mais de 10 livros. Nossa, cara. Tipo, meu, é coisa pra cacete. Sim. É, e eu queria saber, né, de você. O fato dele focar em diversos nichos atrapalha no desenvolvimento dele e o reconhecimento exclusivo no copywriting? É, eu acredito que não é que atrapalha, mas dá uma misturada nas bolas, assim, né. Então, é porque ele acabou se tornando um grande redator, né, mais às vezes até do que um grande copywriter, vamos dizer assim. Porque ele conseguiu escrever muitos livros, ele se tornou um escritor realmente bem, assim, bem volumoso, né, bastante obra criada. Mas, se a gente for analisar só os livros de copy, por exemplo, a gente vai ver que a qualidade é muito boa. Então, assim, dá uma misturada, dá uma bagunçada, mas eu acredito que ainda mantém bastante o espírito de copywriting. E, assim, o que eu queria saber, né, também, é, por exemplo, eu posso ser copywriter e, sei lá, abrir uma padaria e ser bem nessas duas coisas? Ou as coisas não se misturam? Eu tenho que focar só no caso no copywriting? E eu acredito que se misturam, sim, porque são habilidades diferentes, então você consegue, por exemplo, ser muito bom persuasor, entender muito bem a copy e, ao mesmo tempo, você aplicar isso em outros negócios. Se a gente for analisar até, por exemplo, eu considero o Érico Rocha um grande copywriter, né, só que ele acabou fazendo o nome dele com a fórmula de lançamento. Então, ele é muito famoso pela fórmula de lançamento, mas como que ele vende a fórmula de lançamento aos plantos, assim, né, em quantidades absurdas? Porque ele é um grande copywriter. Então, eu acho que a copy, ele é a base de todo grande vendedor, porque a pessoa, pra ela ser muito boa na área dela, ser reconhecida, ela precisa vender muito, certo? Então, ela precisa também ter um pouco de habilidade em persuasão pra destacar o seu papel. Se a gente for pegar outras figuras, por exemplo, o próprio Russell Brunson, que hoje é considerado a maior autoridade em funil de vendas no mundo, o cara é excepcional. Pra ele escrever aquelas páginas de vendas, pra ele escrever grandes funis, ele precisa escrever boas copies. Então, eu acho que a copy, ela anda de mão dada com outras habilidades muito fortes. É, é bom saber esse tipo de coisa e também a gente já promove um outro vídeo nosso, né, a importância do copywriting pro seu negócio, né? Isso, exatamente. E até outros exemplos que a gente trouxe de copy, né, do Capos, do Halbert, que ele foca, né, nessa técnica de persuasão de venda pra, sei lá, uma loja musical pra um dentista. Sim. Enfim, dá pra expandir, né? Com certeza. É aí que você vê um grande copywriter, né? Tipo, o David, ele escreveu da Rolls Royce e da Dove. Então, se o cara é capaz de vender um sabonete e vender um carro de luxo, ele é um grande copywriter, né? E aí você já pega um gancho da minha próxima pergunta, né, que além do Robert ser escritor, ele também trabalhou pra diversas empresas. Uma delas foi a IBM. A IBM já foi uma grande empresa de informática e tal, lá nos anos 80, anos 90. E o que eu queria saber era, como esse tipo de contribuição beneficia qualquer empresário? É, de contribuição... Pra alguma empresa. Ele tá prestando um serviço pra uma IBM, né? E ele é um cara que... Ele é um copywriter. Você, por exemplo, você vai prestar um serviço, vai fazer uma propaganda pra Apple. Aham. Como isso te contribuiria e como isso contribui pra qualquer empresário? Aham. No caso pra mim, assim, nesse exemplo, né? Isso é legal porque traz uma experiência muito grande, ao mesmo tempo que você também cria uma responsabilidade diferente. Isso eu acho legal. Porque hoje a gente tá começando a ter vários copywriters no mercado. Mas por que ainda é muito difícil você ver grandes copywriters em empresas? Porque as pessoas ainda não estão preparadas pra responsabilidade que é que você trabalhar no negócio de outra pessoa. E mais do que isso, você lidar com muito dinheiro de outra pessoa. Então, o copywriter tá iniciando, ele tá na zona de conforto dele. Ele tá escrevendo sequência de e-mails, tá escrevendo anúncio, mas tudo ali meio de forma caseira. Agora, se o cara vai pra uma IBM, será que ele vai ter culhão mesmo ali de conseguir lidar com a pressão, o tamanho, a demanda, a magnitude que é de uma multinacional gigantesca? Então, esse é um dos pontos no Brasil que ainda não fez o copy deslanchar, é essa falta de maturidade, de fato, do mercado. Que é muita gente nova, muita gente recente, e muita gente que não foca só no copy. Então, a pessoa é engenheira e de noite faz copy. Então, acaba aqui assim, pensa você, que tem uma empresa gigante, assim. Você vai confiar o seu setor de marketing, setor de vendas, vai trazer um consultor externo de uma pessoa que não faz isso 100% do tempo? De uma pessoa que não escreveu 10 livros antes dos 30, igual o Robert, entendeu? Você acaba querendo assim, você fica meio preocupado, porque ainda se é um negócio de administração, você até confia às vezes, porque o cara tem um mestrado, o cara tem um MBA em Stanford. Aí você fala, o cara tem um MBA em Stanford, eu vou confiar nele, porque aí já tem uma certa validação acadêmica. Agora, a copy não tem isso, não tem essa validação acadêmica. Então, você tem que meio que ir na fé. E pra você ir na fé, você tem que confiar muito. E aí entra essa questão de o mercado ainda ser muito recente aqui no Brasil. Então, isso acho que é um ponto negativo. Mas, com certeza eu enxergo que se o copywriter começa a entrar nesses mercados, ele acaba se tornando não só um grande copywriter, mas também uma pessoa com uma visão um pouco mais ampla. É isso que eu sempre bato na tecla. O copywriter, pra ele ser muito bom, ele precisa entender um pouco de várias coisas. Porque, vamos supor, eu vou escrever uma copy pra um anúncio, mas eu não entendo nada de como funciona o Facebook Ads. Então, eu não vou conseguir entender como que aquela minha copy vai ser usada. De que forma ela vai ser usada. Se eu nunca vendi produto próprio, eu sei a responsabilidade que é vender o produto de outra pessoa. Eu fico meio na dúvida em relação a isso também. Então, eu acredito que as pessoas precisam começar a expandir, testar e fazer várias coisas pra ter mais experiência, pra ter mais bagagem. E assim, conseguir criar uma carreira mais próspera e mais sólida. E essa prestação de serviço, contribui na área do copywriting também? Contribui gigantesco, assim. Porque vai tornando mais popular, mais acessível. As pessoas vão vendo e vai gerando indicação. Quando, por exemplo, eu trabalhei com a Empiricus, uma época, né? Eu fui lá, ajudei com eles a implantar um sistema de vendas lá. E na Empiricus, eles têm um setor só de copywriter. Então, foi uma empresa que entendeu o valor do copywriting e criou lá. Então, na época que eu fui, eles tinham acho que 10, 12 copywriters. Hoje, acho que eles têm mais de 30. Nossa. Você não tem 40 já. Então, olha, eles quadruplicaram de tamanho quando eu dei consultoria pra eles. Que foi em, putz, faz já uns 5 anos, acho, que eu dei essa consultoria. 4, 5 anos. E, então, é porque é uma empresa que já entende isso. Agora, aí eu vou lá, faço um trabalho legal. Eles entendem mais sobre copywriting. Aí outra pessoa vai numa outra empresa. Aí depois indica. Isso vai criando uma bola de neve. E aí as pessoas também vão percebendo que o copy tem mais espaço. E vão começando a dar mais atenção, elevando a qualidade do mercado. Então, alguém vai ter que ceder ali. Ou as pessoas vão ter que começar a levar o copywriting mais a sério. Ou as empresas vão ter que começar a arriscar mais. E ter as copywriters pra ver o que que dá. Então, vamos ver aí como que vai ser essa brincadeira no mercado. É, a possibilidade de inovação, né? Acho que se alguém der o pontapé inicial, vai colher ótimos frutos, né? Exatamente. Alguém tem que ceder um pouquinho. Pô, vamos voltar. Não vamos nem voltar muito no passado. Mas ali no final dos anos 90, quando a Amazon começou com o processo de e-commerce, né? Meu, com três anos de empresa, a empresa valia bilhões de dólares, né? E aí que tá. O cara que inventou a Amazon, agora eu esqueci o nome dele. Jeff Bezos. O Jeff Bezos. Ele não foi... Eu tenho certeza que ele não foi a primeira pessoa que pensou nisso. Mas ele começou. É, sim. E isso revolucionou o mercado financeiro, a economia, a questão de ações. Então, sabe? Foi uma virada de chave. Ele não inventou a roda. Vou vender coisas. Onde? Na internet. Sim. Você entende? O próprio... Steve Jobs não inventou a roda, né? O iPhone não foi o primeiro celular. É verdade. Os tablets já existiam antes de ele criar o iPad. A própria computadora mesmo já... O computador pessoal não, né? Ele popularizou muito com o Mac. Com o MacBook, mais com o Macintosh. Mas assim, ele também não inventava a roda. Ele foi pegando coisas e trazendo e adaptando, né? E isso que a gente fala de não inventar roda, a gente não tá menosprezando o trabalho desses caras. Não, de jeito nenhum. Mas é tipo, esses caras são tão gênios que eles focam no simples. Exato. O simples bem feito, né? É. Mudar aquilo que já existe e fazer melhor. E eu tava... A gente até fez um vídeo, né? Sobre a única coisa do Gerard Keller. Vai tá passando o cardzinho aqui. É. E o Gerard Keller... No livro ele fala que quando a Apple passou a focar só em... Que antes era uma empresa que tinha diversos produtos, diversos serviços. Sempre fazia... Sei lá, vendia 5, 6... Prometia, né? Produtos, mas fazia tudo em nota 6. Não, vamos focar agora em software. Despontou, né? Sim. Então, acho que é isso, né? Abraçar a novidade que é simples e... É, a Adobe muito... A Adobe trabalhou muito bem esse lado também. Porque hoje você assina lá o Adobe, você tem acesso a várias coisas, eles pagam com uma assinatura. Então, antigamente você tinha que comprar o CD, antigamente é algo mais complexo. Você entra lá, assina, assina. Aí eles fazem uma conta meio que de padaria, né? Se eu tiver um milhão de assinantes a 50 milhões de dólares, 50 dólares por mês, eu tenho 50 milhões de dólares por mês recorrente. Beleza? Então, simplificar é um ponto muito importante. É, só mais um exemplo até pra gente não ficar muito divagando aqui. Mas a Netflix. Sim. A Netflix surgiu num período que as locadoras estavam começando a apresentar uma decadência, porque surgiu a pirataria. Então, muita pessoa passou a buscar filmes online. Com aqueles CDzinhos na rua, né? Com aquelas barraquinhas que tem de DVD, assim. Porque compensava mais, né? Você pagava 10 reais, você comprava 4, 5 filmes. Sendo que numa locadora você pagava 10 reais em 2. Isso, tinha que devolver ainda, né? E a Amazon chegou e falou assim, não, a gente é uma locadora virtual. A Netflix. Netflix, isso. Hoje tem a Amazon também, né? Também tem, hoje tem. O Prime Video e tal. Verdade. Mas aí você paga uma mensalidade, tem acesso a tudo. Muito simples, né? Se for ver. Acho que simplificar é um ponto que a gente fala muito bem na copy. E também é um ponto de negócios mesmo. É, né? É. A gente... A vida é fácil. A gente que complica, né? É verdade. Ô, Victor. Eu queria saber de você, né? Porque a gente tá falando do Robert Bly, que é um cara mais focado na literatura e tal. Mas na sua opinião, qual é o diferencial dele que ele pode ser considerado um dos maiores copywriters de todos os tempos? O diferencial dele, eu acho que... É a capacidade de enxergar o copywriting de forma muito analítica. Porque se você ler o livro Copywriters Handbook dele, que é justamente livro de mão dos copywriters, né? Significa uma tradução livre. Você vai ver que ele fala ali, ele coloca de um jeito que ele deixa muito mastigado. É isso, é isso, é isso, é isso. Não fica com aquela coisa meio rodeando, sabe? Aquela coisa meio de artista, né? Ah, não. Porque o copy é muito mais do que você entender, é você sentir. Sabe? Não tem muita essa coisa. Só mais com aquele papo de coach, né? Exato. Não, ele é assim, ó. Pá, pá, pá. Headline é isso. Você tem que fazer assim, assim, assim. Então, eu acho que ele tem um olhar muito analítico, muito mecânico, muito matemático ali mesmo pro copy. E essa é uma diferença que eu vejo, assim, dos grandes copywriters. É que eles não ficam divagando muito, né? A gente, até assim, quando vai escrever uma copy, nossa, tem que ser muito criativo. Não tem que ser criativo, de certa forma. Você tem que pegar ali e falar, um, eu tenho que escrever isso, as objeções do meu público são essas, os sonhos que ele tem são esses, eu vou falar com eles dessa forma. Então, simplificar mais uma vez e tornar as coisas muito mais organizadas, acho que foi um dos diferenciais do Robert, até pra tornar os livros dele mais fáceis de serem digeridos. Uma forma mais didática, né? Isso, exato. Mais organizada, menos abstrata. E agora eu vou ler uma frase dele, até pra gente tá debatendo. É a seguinte frase, né? Pessoas produtivas protegem seu tempo com mais segurança que o ouro no Fort Knox. Pessoas produtivas? Elas protegem o tempo dela de uma forma, tipo, muito mais... O tempo é meu como o ouro é guardado em Fort Knox, sabe? Aham, sim. O tempo da pessoa produtiva é muito mais alioso que o ouro, né? Nossa, interessante, né? E você concorda com isso? Concordo. Porque a pessoa... É igual eu falo, né? Que disciplina... Muita gente fala que disciplina é prisão, né? Nossa! Que disciplina assim, não. Porque você tem que acordar todo dia a seis. Nossa, que absurdo. Você tem que fazer isso. Mas disciplina é liberdade. E gente falando de... Nossa, é ruim fazer dieta. Eu amo fazer dieta. Fazendo dieta, eu me alimento muito melhor. Exatamente. Você se alimenta melhor, você consegue ter mais previsibilidade na sua vida. Uhum. Então, assim, a disciplina, ela liberta. Então, ser produtivo também liberta. Porque muita gente faz oito horas de trabalho e não produz nada. Ou produz duas horas. Não é mais fácil, então, você colocar o fone e produzir durante duas horas e ter seis horas livre, né? Pra fazer outras coisas. Então, a produtividade, ela faz você ganhar tempo, ela faz você ganhar mais qualidade no trabalho. Até mesmo pra escrever copy, né? Se você não for produtivo, você não vai conseguir escrever todo de copy que você precisa. E aí, vem as desculpas dos copywriters. Que é, não, porque fazer copy é difícil. Você precisa estar inspirado, você precisa não sei o quê. Mas você sente isso? Realmente escreve a droga da copy? Pô, olha pra página em branco. Começa a escrever o parágrafo. Tá ruim. Apaga e faz de novo. Então, mantenha-se em movimento. Seja produtivo. Porque, creio ou não, se você é produtivo escrevendo copy, você erra mais. Você acerta mais por conta disso. Você tem mais rapidez pra fazer as trocas, mudar. Enfim, você tem uma rotação muito maior de cartas de vendas, de sequências de e-mails. E isso aí vai fazer também ganhar mais dinheiro, né? E assim, você não acha que é muito da estrutura enraizada aqui no Brasil, do senso comum de que... Ah, pra eu ser produtivo, a questão não é da qualidade, mas a quantidade. Você trabalha oito horas por dia? Pô, baita trabalhador e tal. Você trabalha duas? Vagabundo. Você concorda que também vai muito, não só além da nossa produtividade? Porque eu tenho uns insights assim, eu gosto de acordar cedo, não porque se eu dormir mais tarde, eu vou ser chamado de vagabundo. Não, eu acordo mais cedo porque eu vou na academia de manhã, eu gosto de ler de manhã, eu gosto de fazer as minhas palavras cruzadas de manhã. Cozinho, né? Aí depois da tarde, trabalho e tal, tudo no meu horário. E eu produzo muito mais do que, sei lá, você falar assim, nossa, se você dormir até tarde, você vai ser vagabundo. Não, eu faço porque eu quero. Mas você acha que também é muito disso? Sei lá, não, se você não trabalhar das dez às seis da tarde, você é um vagabundo? Você não é uma pessoa que vai pra frente? Você acha que é muito disso? Eu acho que é. Por quê? E isso é uma explicação histórica. Porque a gente vem de uma cultura de pais e avós fordistas, né? Então, no fordismo, se você ficar realmente da meia-noite ao meio-dia, doze horas, você vai produzir mais. Se você ficar da meia-noite às duas da tarde, você vai produzir mais que o cara que ficou até meio-dia. Por quê? Porque é fordista. Quanto mais tempo você ficar lá apertando parafuso, mais parafuso você vai apertar. Sim, sim. Só que hoje em dia a gente não vive mais no fordismo, né? A gente vive numa cultura mais criativa, mais inovadora. Então, se você trabalhar menos, mas você produzir coisas mais relevantes, você consegue ter um valor muito maior. Você consegue criar coisas muito maiores. Então, eu acho que existe uma divergência aí. Não é verdade? Sim. Porque como a pessoa que trabalha tanto, ela vai conseguir ter tempo para criar coisas extraordinárias? Não vai. Ela vai fazer o mesmo trabalho repetitivo. E não que o trabalho repetitivo seja ruim. Só que ele não é tão valioso, de certa forma. Por quê? Porque é um trabalho que se você colocar uma máquina, às vezes, para apertar, vai apertar. Não é verdade que você já dita. Sim, sim. Então, dependendo muito da área, lógico. Então, é muito isso. É muito questão de a gente mudar esse espírito e também entender que produzir muito, mas produzir errado também não é benéfico. É, eu penso muito nisso. Porque, às vezes, sei lá, dependendo do trabalho da pessoa, dá para, sei lá, ela matar em... Tem um estudo aí, né, e tal. Não vou citar o nome da empresa, mas que o funcionário paga o salário mensal em 15 minutos em um dia. Sim. E aí que tá. Por que que, tipo, ele tem que ser explorado por tantas horas e não ter o retorno, sabe? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque, às vezes, ele acaba gastando horas preciosas, né, da vida, né? Sim. Porque eu gosto muito da flexibilidade de horário e tal. Eu sou adepto a esse movimento. Pois é. E quando você também entende que se você produz... Se você produz por menos tempo, mas o que você faz está ajudando, está gerando mais valor, isso compensa mais, né? Então, escrever uma copy. Se eu escrever uma copy, uma sequência de e-mails muito boa em três dias e eu começar a rodar e ela gerar dinheiro, eu não vou precisar trabalhar um tanto mais porque eu vou estar gerando dinheiro. Então, olha como isso parece meio louco, né, do ponto de vista. Você trabalha uma vez, escreve uma copy e você ganha dinheiro por muito tempo, né? Igual, acho que foi o Gary Halbert, né? Que ele ganha dinheiro morto. É. Por quê? Porque ele criou coisas valiosas. Então, ele não está trabalhando oito horas por dia para ganhar dinheiro hoje em dia, né? Sim. Ele nem trabalha. Está morto? Até músicos, né? Nossa, eu acho que a arte é um trabalho essencial. Mais um músico, né? Brilhante. Eu duvido que ele fica... Não, eu vou tirar oito horas exatas para produzir uma música e se eu não fizer uma música hoje, eu sou um fracassado, eu sou um perdedor. Isso, e amanhã eu volto às dez da manhã, né? É, não, acho que não é bem assim, né? Até se for ver os Beatles mesmo, né? Os Beatles tiveram uma carreira curtíssima, né? Decada de 60 aí, acho que foram sete anos de Beatles. Me desculpa, fãs de Beatles, eu não lembro exatamente quantos anos, mas foi menos de dez anos de Beatles. E assim, eles criaram um negócio que é sensacional. Agora, quer dizer então que se eu criar cem álbuns de CD, eu vou ser melhor que os Beatles? Não. Às vezes eles criaram meia dúzia de álbuns e é muito melhor do que o meu. Então, na copy, isso também é uma realidade. É muito melhor você escrever meia dúzia de copy boa do que você ficar das dez às seis, das oito às cinco, todo dia escrevendo copy e as copies serem meia boca ou nunca deslanchar. E agora, de você, qual dica você dá para fazer um trabalho criativo e seja eficiente? É entender você, se conhecer. Você trabalha de manhã porque você é condicionado a isso ou porque você realmente produz mais de manhã? É você entender, você acorda cedo porque as pessoas falam que tem que acordar cedo porque é mais certo, né? É menos vagabundo. Ou você acorda cedo porque você realmente se sente mais produtivo acordando cedo? Eu trabalho todos os dias porque eu preciso trabalhar todos os dias? Ou é porque as pessoas falam que eu tenho que trabalhar de segunda a sexta? Porque o trabalho criativo, ele não entende o que é segundo, o que é terço, o que é quarta, ele não entende o que é três da manhã, o que é três da tarde. É verdade. Então, a criatividade, ela vem. Às vezes, é o Ernest Hemingway, né? Que é um dos grandes escritores da história. Tem um livro dele muito bom que é... Putz, coca, é o de um barco. É um cara que ele vai caçar uma baleia. Ah, eu sei qual que é. Deixa eu... Ele vai caçar uma baleia lá e ele já é velho. Adoro esse livro do Hemingway. E ele fala justamente, escreva bêbado e revise sóbrio, né? Por quê? Porque ele era alcoólatra. Então, ele... É, isso é complicado. Pra ele, aquilo funcionava. O Velho e o Mar, né? O Velho e o Mar, grande livro. Muito bom, recomendo. E, então, pra ele fazia sentido. Ele entendeu ali que, sei lá, sendo tóxico ou não, ele bebia, ele escrevia mais. Ele ficava, às vezes, mais desenvolto, ficava mais criativo. Então, é você entender os seus pontos, né? E você for ver no trabalho criativo, sempre tem isso, né? Às vezes, o cara gosta de fazer uma atividade diferente pra dar mais ideias. Às vezes, ele gosta de beber. Às vezes, ele gosta de fazer outras coisas. Então, é você se conhecer que aí você vai conseguir. E eu já entendi o meu ritual pra escrever copy. E eu sigo esse meu ritual, porque pra mim funciona, né? Eu tenho que... Eu, pra escrever copy, eu tenho que fazer um pré-framing, assim. Eu fico dois dias antes pensando... Quinta-feira é o dia. Quinta-feira é o dia que eu vou escrever aquela copy. Escutando o Gonna Fly Now, né? É, exato. Porque eu sei o poder de uma copy. Eu sei que se eu escrever a melhor copy do mundo naquela quinta-feira, daqui cinco anos eu vou estar colhendo frutos dela. E eu tenho um produto assim hoje. Eu tenho o Text Machine. Eu escrevi em 2015. A mesma copy que eu uso até hoje e vende até hoje. Já faz seis anos. Então, esse produto, acho que deve estar beirando seis mil alunos agora. Caraca. E eu escrevi em 2015. Então, olha que copy maravilhosa que eu tive a benção de escrever, né? É, daqui a uns anos eu vou estudar o Text Machine, né? A gente pode colocar o link dele na descrição do vídeo? Sim, sim. Então, já fica o convite, né? Para o nosso ouvinte já e chegar a essa marca, né? De seis mil alunos. Exato. E, Victor, para a gente terminar de vez, né? Pelo que a gente conversou, você lê bastante Robert Bly e tal. Qual o material dele é imprescindível para todo copywriter? Cara, tem dois livros que é leitura obrigatória. Eu não quero saber se você não entende inglês. Não quero saber a sua facilidade. Os livros deles não estão traduzidos. Não estão traduzidos. Primeiro de tudo, The Copywriter's Handbook, que é o livro de mão dos copywriters. Então, é realmente o livro de mão ali. É como se fosse um guia para você sempre ler quando você estiver na dúvida, quando você precisar de uma ajuda. É um livro muito bom, bem completinho, rápido, fácil, com uma linguagem tranquila. E que vai te dar mastigadinho os principais conceitos, estratégias, técnicas de copy. Então, é muito bom. É o estilo de escrita que me inspirou a escrever meu livro. Uma linguagem bem leve, que você lê e não precisa se esforçar muito. E o outro livro é mais focado em oferta. Que a gente sabe, oferta é o coração da copy, a parte mais importante. Oferta é How to Create Irresistible Offer. Então, como escrever, como criar ofertas irresistíveis. Então, ele foca só na oferta. E também é um livro muito mastigadinho. Então, a oferta tem que ter garantia, a oferta tem que ter bônus, ancoragem de preço, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, você lê o livro e sai sabendo como criar ofertas irresistíveis. Leia esses dois livros, eles estão na Amazon, acho que por R$16,00 cada um. Ah, bem conta. Muito baratinho, né? Acessível. Muito acessível. R$16,00. Então, compra e depois conta aí pra gente o que achou do livro. Bom, pessoal, obrigado pra você que ouviu o nosso podcast, assistiu o nosso vídeo. Não deixa de deixar o like, se inscrever no canal. Tem alguma consideração final a fazer, Vitor? Nada, aproveitar mesmo e colocar em prática, né? Tirar o que a gente tá falando aqui, nossas... A gente dá uns desvaneios, às vezes a gente fala de outras coisas, mas tudo pode ser aproveitado. É verdade, né? Ainda que a gente dá umas viajadas longas, mas... Sim, tudo dentro do contexto, né? Tudo dentro do contexto. Bom, pessoal, a gente agradece. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.